TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros jogando no ataque, tem também a consciência que a defesa está muito bem, não sofreu nenhum gol como eu falei anteriormente. Como é que vocês do ataque ficam pensando? Ah, a gente está marcando, mas a nossa defesa também não está sofrendo. Verdade, acho que não tomamos gol, né? No texto geral, os caras seguram lá atrás, a gente tem feito os gols lá na frente e é como eu tenho falado, o segredo é o trabalho e graças a Deus tem dado certo. E continuar assim, firme, trabalhando, para que as vitórias possam continuar vindo. O próximo jogo caber aí, já está chegando. Tem vitória? Sem dúvida, que a gente possa trabalhar, como eu tenho falado, com toda humildade, respeitando o adversário, para que a gente possa fazer um grande jogo, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória. É isso, obrigado. TV Artilheiro